Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Pobre Costureiro e hoje vamos aprender a fazer a costura francesa. Geralmente a agulha da sua máquina vai estar centralizada, mas para fazer a costura francesa vamos deslocar a nossa agulha para a direita da máquina. Se acaso a sua máquina não tivesse a função, você deixa uma margem de costura de 1,5 centímetros, assim você terá 1 centímetro na primeira costura e meio centímetro na segunda costura. Vou colocar o meu tecido com o pé de máquina com a agulha deslocada para a direita, lembrando de fazer o retrocesso, no começo e no fim. Depois de fazer a primeira costura, vamos refilar, deixando uma margem de mais ou menos 3 milímetros. Vamos abrir o tecido, se for preciso, passe a ferro e vamos dobrar agora direito com direito. Agora vou fazer uma costura de meio centímetro. Veja só o resultado final. O lado direito... Veja só o resultado final. O lado direito... E o lado esquerdo. Os dois lados com ótimo acabamento. Então essa é a costura francesa. com essa técnica, você não precisa usar a máquina overlock e nem fazer o acabamento no zig-zag. E esse foi o vídeo de hoje, meus amigos. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal e seja bem-vindo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu. Um abraço. Tchau.